De volta do nosso intervalo, o assunto agora é depilação, né? Depilação progressiva definitiva que é tão procurada na fisioforma. Agora eu quero saber, doutora Luciana, por que é tão procurada? Por que há tantos anos essa depilação é sucesso na fisioforma? É sucesso porque nós estamos sempre inovando, trazendo a melhor tecnologia para te oferecer o melhor resultado e com total segurança que isso é super importante. Aliás, isso é imprescindível. Não adianta você querer obter um resultado danificando a sua pele. É preciso utilizar uma tecnologia que além de matar o pelo, ela trata e cuida do tecido da pele, ajudando a rejuvenescer, a despigmentar manchas escuras, a clarear aquela região, a recuperar a pele. Isso é super importante, Lília. Doutora Rita conversou comigo e ela explica mais sobre essa depilação progressiva definitiva que inclusive você consegue aquele excelente resultado com um número reduzido de sessões. Olha só! Aposto que você ouve falar muito sobre depilação progressiva definitiva, né? Inclusive tem essa depilação na fisioforma, mas fica aqui um alerta. Depilação não é tudo igual não, viu? Aparelho de alta tecnologia que você pode fazer com total segurança e obter os melhores resultados mais rapidamente. só na fisioforma, não é isso mesmo, doutora Rita? Isso, Lília. A gente tem uma tecnologia excelente que é a luz intensa pulsada, SQ. Tecnologia que realmente pega a célula germinativa, matando essa célula, a qual não prolifera mais os pelos. Segura, podendo ser realizada em qualquer cor de pele, desde as mais branquinhas até as morenas negras, com total segurança, pegando desde pelos grossos até pelos finos. Enfim, sem problema nenhum e voltando à sua atividade diária no mesmo dia. Doutora, e os homens parece também que gostam muito dessa depilação, principalmente aqueles que trabalham com terno, coloca camisa, gravata, né? Por que é tão indicada? O que acontece, Lília? Os homens têm uma propensão a ter uma irritação na região da barba, principalmente a próxima ao pescoço, foliculite, encravamento daqueles pelos, às vezes até lesionando, tendo pus, às vezes falam que até sangram no momento que faz a barba. Então é interessante eles cuidarem da qualidade desse pelo, tendo uma redução do pelo nessa região, facilitando o seu dia a dia. Olha só que bom, porque com essa depilação da fisioforma, além de você ficar livre dos pelos, você ainda trata a sua pele. Pois é, as mulheres, por exemplo, sabem do que eu tô falando. Depila aí a axila, fica com a axila escurecida. Fazendo o aparelho luz intensa pulsada SQ, você vai ficar livre dos pelos e ainda vai clarear a região. Tudo isso é muito bom e tudo isso você encontra na fisioforma. Alta tecnologia e profissionais altamente capacitados, bem treinados para manusear esse aparelho, porque isso também é muito importante, viu? Quem fez essa depilação, olha, é só elogios. Sim, no meu caso funcionou super bem. Já fiz depilação da axila, virilha, perna. E eu acho que eu tô muito satisfeita com o resultado. E pra fazer essa depilação progressiva definitiva da fisioforma é muito simples, viu? Basta você ligar em qualquer unidade, reservar o seu horário, chegar e fazer a sua sessão. Prático. Anote aí os telefones, hein? Ribeirão Preto. A fisioforma é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 193622-2671. São Carlos, 1633-361-3827. Franca, 163721-6865. E Araraquara, 1633-979627. A gente sempre diz que você é um ser único, exclusivo. Por isso, merece um tratamento estético personalizado. Fisioforma não trabalha com pacotes prontos. Por exemplo, o seu problema pode ser gordura localizada, celulite, flacidez. De repente, alguns desses associados, não é mesmo? Isso você vai descobrir durante a sua consulta. Lá sim, você vai saber o seu programa de tratamento e também vai descobrir o preço. Por isso, a gente não pode passar o preço por e-mail, por exemplo, nem pelo telefone. Porque, de repente, o tratamento ideal para o seu caso não é o mesmo que sua vizinha, que sua amiga fez. Tudo personalizado para você fazer com total segurança, com cuidados aí com a sua saúde. E também para você alcançar seu objetivo, né? Ter aquele excelente resultado. Agora, já no caso da depilação, que não é um tratamento e sim um procedimento, Aí sim, você pode ligar em qualquer unidade da fisioforma, que a gente te fala aí o preço até pelo telefone. Mas é importantíssimo para começar o seu tratamento estético, que você faça, sim, uma consulta personalizada, porque você vai ter todas as informações com relação ao seu tratamento e com relação ao preço também. No começo do programa, a gente falou sobre a criolipólise, né? Mas fisioforma disponibiliza outras técnicas e aparelhos para você aí reduzir gordura localizada, não é mesmo, doutora Luciana? É isso mesmo. E técnicas que proporcionam resultados já logo na primeira sessão. O importante é que você faça uma consulta, porque é nela que você vai descobrir qual dentre todas essas possibilidades de tratamento será o indicado para você, para o seu tipo de gordura, para o seu biotipo corporal e pelo resultado que você espera também. É isso mesmo. O importante é que você vai conseguir, sim, diminuir essa gordura localizada, esse pneuzinho, o culote que está te incomodando. Doutora Thaisa, mostra isso para a gente na prática. Adoro esse quadro aqui no programa Fisioforma, porque a gente mostra mesmo resultados para você. Doutora, como é que funciona esse aparelho? Que aparelho é esse? Realmente a gente consegue perder na primeira sessão? Isso mesmo, Lilian. Esse é o Dreamline, é o carro-chefe no tratamento de gordura localizada. Em apenas 20 minutos, nós conseguimos reduzir até 4 centímetros de medidas. Tudo isso através do mecanismo de contração e torção, que ocorre na região onde nós vamos posicionar o aparelho. E aí a gente consegue tirar a gordura de dentro do núcleo da célula. E através das vias escritoras, eliminamos todo o excesso de gordura. Então vamos começar, hein? Ela já está aqui posicionada, você vai tirar as medidas dela, é isso? Isso mesmo, Lilian. Então, o que eu já fiz? Eu marquei o abdômen dela, três medidas básicas. Então eu coloquei 4 centímetros acima da linha do umbigo, a linha do umbigo e 4 centímetros abaixo da linha do umbigo. Que são as principais medidas para obtermos essa diferença. Então agora eu vou começar a tirar as medidas. Então a primeira medida vai ser a da linha do umbigo. Que está marcando 82,5 centímetros. 82,5 centímetros na região do umbigo. Próxima medida, que região? 4 centímetros acima da linha do umbigo, Lilian. Que está marcando 75 centímetros. Pode anotar aí, então. E a última? 4 centímetros abaixo da linha do umbigo. Que está marcando 85 centímetros e meio. 85,5 centímetros abaixo da linha do umbigo. E agora, doutora, o que a gente faz? Agora nós vamos montar o aparelho e durante 20 minutos ele vai ter atuação e depois a gente vai tirar as medidas novamente. Vamos lá! Passou nosso reloginho, 20 minutos. E agora, doutora Thaís, as medidas do depois para ver quanto que a Laís perdeu nessa sessão, né? Isso mesmo, Lilian. Então vamos lá. Na linha do umbigo, ela estava com 82,5 centímetros. Agora, vamos lá. 80 centímetros, Lilian. Uma redução de 2,5 centímetros. Muito bom! 2,5 centímetros na região do umbigo. Agora, acima do umbigo. Ó, estava com 75 centímetros e agora com 72,5 centímetros. Uma redução de 2,5 centímetros. Próxima região. Estava com 85,5 centímetros. E agora com 83,5 centímetros. E agora com 83,5 centímetros. Uma redução de 2 centímetros. Então, Lilian, na linha do umbigo, ela perdeu 2,5 centímetros. Acima do umbigo, 4 centímetros. Mais 2,5 centímetros. E abaixo, 2 centímetros. Um total de 7 centímetros em apenas 20 minutos. Nossa, que delícia, hein? A Laís deve estar super feliz. Que nem o Tiago falou aqui. Vai colocar a calça, vai ficar até larguinha, né, doutora? Isso em 20 minutos em uma sessão. Mas é bom lembrar. Com tratamento completo, então, é o ideal, né? Depois de várias sessões, a gente perde mesmo. É isso mesmo, Lilian. Porque o efeito dos aparelhos, eles são cumulativos. Então, gradativamente, nós vamos reduzindo as medidas. Por isso que é necessário uma boa consulta. Para sabermos qual tipo de aparelho específico para cada caso. E aí sim, no final de todo o tratamento, você vai usufruir dessa redução de medidas. Então, vou passar os telefones. Eu sei que você está louca para anotar e agendar já a sua consulta, hein? Em Ribeirão Preto, você pode ligar no 3637-4488. São João da Boa Vista, 19, 3622-2671. São Carlos, 16, 3361-3827. Franca, 16, 3721-6865. E Araraquara, 16, 3397-9627. Viu só como o Fisioforma é essencial? Essencial é você se cuidar, você se sentir bem. Essencial é você obter resultados, né? Bom se cuidar com quem entende. Bom, mas ainda tem mais programa Fisioforma. Não está terminando, não. Mais um breve intervalo. Já, já a gente está de volta. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem. Essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar. Essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar. O essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. Se você está cursando estética, tem uma ótima oportunidade para a sua carreira. Venha fazer o estágio conosco da Fisioforma. É só enviar o seu currículo para fisioforma.com.br Ou, se você preferir, pode levar pessoalmente em qualquer uma de nossas unidades. Venha fazer parte da nossa equipe. E olha, tenho certeza que vai contar muitos pontos aí para a sua carreira profissional. Tá certo? Fisioforma.com.br Pergunta de e-mail, agora aqui no programa Fisioforma. E a pergunta de hoje é da Carolina de São Carlos. Ela diz o seguinte. Aprendi no programa Fisioforma que minha celulite já deve estar no grau 3. Gostaria de saber o que é indicado para combatê-la e também quais hábitos devo fazer em casa para prevenir e amenizá-la. E aí, doutora? Bom, em primeiro lugar, para prevenir e amenizar a celulite, o ideal é que você pratique atividade física e tenha uma alimentação regrada com muitas frutas, verduras. Evite muito sal na sua alimentação, muitos condimentos e doces também. Uma vez que a celulite já está instalada e o grau 3 é aquele grau que você não precisa mais apertar e você já observa na sua pele, esse é um grau que exige procedimentos como o lipolise, que age como uma verdadeira britadeira para quebrar esses nódulos da celulite e transformá-los do estado de gel para líquido. A própria criolipólise agora que está chegando em nossas unidades, você já vai encontrar em São Carlos, Franca, Araraquara, São João da Boa Vista também. Você pode procurar a unidade Fisioforma que você já vai ter acesso a essa tecnologia de ponta. vai ajudar também a minimizar o problema da sua celulite. O importante, com o tratamento adequado para o seu caso, você consegue reduzir em até 80% o seu grau de celulite. Nossa, foi excelente. Ela perguntou o que estava me incomodando, né? Realmente. E viu o melhor tratamento, a melhor forma, um tratamento que eu ia gostar muito, o que mais se adaptava a mim. E eu comecei a fazer, gostei muito da forma que... o pacote que eles fizeram para mim. Caiu certinho, assim. Foi... ficou bem... era tudo o que eu queria fazer. Passou rápido, não é? Chegamos ao fim do programa Fisioforma. Quero agradecer muito a sua companhia e dizer que semana que vem a gente está de volta com muito mais para você. Ah, você pode rever, viu? Esse programa de hoje, os anteriores também, acessando o nosso site, www.programafisioforma.com.br Muito obrigada, Branca Inverto, que veste a doutora Luciana Fentini, também Dona K, a loja que me veste, Fatmin e toda a equipe do Salão Silhueta, que cuida aí do nosso visual. Adorei minha trança de hoje, viu? E semana que vem a gente está de volta. Aquele super beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!